12 horas e 2 minutos, você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. No esforço comum Não sabeis que um pouco de fermento leve a dar massa toda? Paulo, Gálatas 5.9 Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita independência. do livro Fonte Viva, Espírito Emanuel, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Boa tarde a todos. Nossa boa tarde a você, ouvinte e amigo, principalmente você, que faz parte do Clube da Fraternidade. Nós estamos aqui para agradecer a você, não só este programa, mas todos os programas espíritas que a Rádio Rio de Janeiro põe no ar 24 horas por dia e que só é possível graças a sua colaboração, graças a sua participação. Na semana passada nós tivemos aqui um programa especial, foi o nosso SOS Fraternidade. Com a apresentação da Berenice Lima, nós buscamos prestar um serviço aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, em várias áreas. Tanto na área humana, com a presença daquele advogado, trabalhista que aqui esteve para tirar dúvidas, porque nós que somos espíritas também somos trabalhadores. Também temos dúvidas com relação a como está a situação do nosso país e foi muito útil a presença do nosso companheiro aqui, inclusive o telefone dele está aqui conosco. Se alguém quiser, só ligar para nossas amigas ali, Leila ou Sheila, e pegar o telefone. Ele tem o WhatsApp, ele se comprometeu de responder algumas dúvidas que ainda surgissem a partir da fala dele. Nós tivemos aquela psicóloga que aqui esteve para conversar conosco sobre o nosso psiquismo, sobre como nós devemos tentar passar por esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. E não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é mundial. E nós tivemos aquela nossa amiga evangelizadora que esteve aqui para tirar algumas dúvidas sobre o processo evangelizador que acontece nas instituições, para que vocês pudessem ter alguns norteamentos de como desenvolver o trabalho. Aliás, tanto a psicóloga quanto a evangelizadora, elas vão retornar aqui em programas individuais para dirimir ainda mais dúvidas, para trazer ainda mais informações. E aí alguns de nós acompanhou de casa, a Berenice fez um trabalho muito bonito, mostrando às 11 horas pelo Facebook, fisicamente como é a Rádio Rio de Janeiro. As pessoas que estão apenas nos ouvindo não têm ideia de como a rádio é um organismo complexo. Um número imenso de tarefeiros que são voluntários como nós, mas um número imenso também de trabalhadores, de profissionais especializados. Na radiofonia, nos processos de controle do que vai ao ar, o pessoal do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, o pessoal do jornalismo, a administração sem administração, não há nenhum tipo de trabalho que dê resultado. resultado positivo, então as pessoas puderam enfim ver como é a Rádio Rio de Janeiro por dentro. A Célia não estava aqui, estava em casa, eu vou passar para ela para ela contar um pouquinho da impressão dela desse SOS Fraternidades, que foi o primeiro de alguns que virão no futuro. Interessante, né, Cláudia? Eu costumo dizer que é a maravilha da tecnologia, né? Lá longe, na roça, e eu participei do programa. Foi, assim, uma viagem maravilhosa, uma viagem encantadora, com aquela doçura e atenção da Berenice, né? Adentrando por cada departamento, falando com as pessoas. A sensação que nós tínhamos é que íamos caminhando com ela. E isso nos traz a rádio ainda mais próximo ao nosso coração e nos faz lembrar da importância, né? Dessa programação, 24 horas no ar, levando consolo muito, muito, muito longe, em locais que a gente nem imagina. E depois nós tivemos a presença do Tiago Brito, aquela juventude, né? Alegre. Isso dá, assim, um ânimo para nós. Aqui já passamos um pouquinho, assim, dos 60, né? Que acompanhamos há mais de 40 anos, quando a rádio estava iniciando. Eu tive a bênção de participar do iniciozinho da rádio, conheci o nosso companheiro Geraldo de Aquino. Então, tudo isso, né? Na realidade, nos vem um sentimento de gratidão muito grande a todos os que participaram, e principalmente a você, né, querido ouvinte? O contribuinte do Clube da Fraternidade. Você é essa pedra que participa do Alicerce, por isso a rádio está de pé até hoje. E aí tivemos a oportunidade aqui de ter um déjà-vu muito emocionado, feito pelo Vitorino, contando como foi que surgiu a ideia, a aquisição, o esforço daqueles companheiros que foram os grandes batedores nesse trabalho de ser a voz da doutrina, de ser a voz do movimento espírita que o Clube da Fraternidade é, e que todas as programações da Rádio Rio de Janeiro também são. Mas esse programa também é uma prestação de serviço para vocês, uma prestação de contas. E aí, como prestação de contas, nós queríamos falar algumas coisas para vocês, como, por exemplo, agradecer aos nossos companheiros que desenvolvem a campanha a seu critério, e dizer a todos vocês que participaram da campanha desse mês, algumas pessoas cujos nomes nós não devemos citar, por motivos óbvios, mas dizer para todos vocês que nós recebemos aqui, a contribuição está registrada e o documento devidamente arquivado no nosso financeiro, assim como as pessoas que fazem parte do Centro Espírita Amaral Ornelas, que também fazem contribuições, a contribuição do mês de março já foi detectada aqui no nosso banco, que é o Bradesco, e nós já estamos também aqui com a documentação, e vai aí os nossos agradecimentos a todos vocês. Mas vocês estão percebendo que nós estamos, né, Célia, numa campanha constante. Isso não é só a Rádio Rio de Janeiro, ouvinte e amigo, vocês sabem disso. Todas as instituições que trabalham beneficiando o indivíduo, que tem atuação em qualquer campo de assistência, seja ela de saúde ou assistência individualizada, seja atendimento a criança, idoso, enfim, todos nós que trabalhamos com vocês, que nos ajudam a trabalhar, já estão numa campanha, porque a nossa realidade hoje é uma realidade séria, preocupante, mas que também deve nos trazer a esperança de que juntos, como disse o nosso queridíssimo Bezerra de Menezes, nós somos um feixe de varas e somos capazes, até mesmo de envergar diante do vendaval da vida, mas quebrar ou partir-se jamais. E aí, voltando a falar da campanha, nós queremos dar aqui números para vocês. Por exemplo, no mês de abril, quando nós intensificamos a campanha do Clube da Fraternidade, nós tivemos 277 adesões nos 30 dias do mês de abril. No entanto, desculpe, do mês de março. No entanto, no mês de abril, nós ficamos, assim, impactados, porque isso caiu muito, nós tivemos apenas 52 adesões. Hoje, nós queremos lembrar e parabenizar a Berenice e a todos vocês que são os nossos ouvintes, que durante o programa SOS Fraternidade, nós tivemos algumas adesões feitas pelo Facebook e também feitas pelo telefone. Então, nós queremos passar novamente o telefone para você. O 3386-1422, que é o telefone da pessoa que cuida especialmente do Clube da Fraternidade, você pode fazer o seu contato, receber informações, você pode dizer da sua vontade de fazer parte desse clube e lembrar que esse telefone não só você vai falar com o Cristiano Bernardo, que é o responsável pelo Clube da Fraternidade, como também você pode mandar uma mensagem, porque esse telefone também é o WhatsApp. Então, repetindo, 3386-1422 é o telefone da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. E por falar em Fraternidade, nós queremos lembrar vocês que estiveram conosco aqui no início do mês de março, naquele primeiro evento do ano para o clube, primeiro encontro de participantes do clube com a família Rádio Rio de Janeiro. Fique atento, você que não foi contemplado nesse primeiro, porque vem aí, daqui a algumas semanas, o nosso segundo encontro. Porque isso que a Célia citou aqui é muito importante, você poder fazer parte, mas fazer parte de forma efetiva, não é, Célia? Isso. Fazendo parte assiduamente, vamos dizer assim. Enquanto Cláudia falava, eu me lembrei também, se no momento está difícil para todos, você não pode, mas todos nós temos um grande círculo de amizades, então fale da rádio, faça o convite. Então, você também pode ser esse elo entre a rádio e mais um novo colaborador, porque sem base, nenhum edifício fica de pé. E até hoje, há mais de 40 anos, a rádio se mantém de pé, porque aqueles que assumiram, continuam firmemente contribuindo. Então, daí, não nos cansamos de agradecer a sua colaboração, a sua presença, amiga. Pois é, e lembrar você que nesse momento nós estamos abertos ao contato com vocês, pelo Facebook, pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Nós estamos ao vivo, em tempo real. Esse é um esforço que só é possível se tornar uma realidade, justamente porque você do Clube da Fraternidade existe. Você caminha conosco, você caminha com a Rádio Rio de Janeiro, você coloca no ar essa programação que toda a família pode ouvir. Tem alguém aí? Nós temos aqui o Beto Orlando, e ele diz, muito bom ver vocês, meninas. Um abração. Obrigada, meninas. E também uma boa tarde. Acabou de entrar o Carlos Assis, nosso amigo, companheiro de caminhada, trabalhador, incansável. Um abraço a você. Nós temos também a Shirley Santos, e por aí vai, né? A Marta Batista também enviando um abraço. A você também, querida amiga, saudades. Tem mais alguém aí? Não, por enquanto não. Dá tempo ainda, gente. Até as 12h30 nós estamos aqui para poder receber sua mensagem. E por falar em mensagem, nós temos uma para passar para você. Aliás, mais de uma, mas vamos à primeira. Nesse trabalho, nesse exejo de fazer com que nós possamos continuar a ser essa voz para o movimento espírita, essa voz de divulgação dos postulados doutrinários. A Rádio tem vários programas que são de estudos, que são de tirar dúvidas com relação à doutrina. Ouvindo os ouvintes é um programa que ajuda demais algumas pessoas que não têm acesso a outro tipo de atuação de um profissional. Nós teremos profissionais aqui. Enfim, toda a programação da Rádio Rio de Janeiro é feita pensando em você. Então, não é apenas o clube, apesar dele ser o primeiro, além dele ser a mola propulsora da nossa programação, mas não é apenas o clube, nós fazemos outras ações para manter a programação da Rádio no ar. E nós vamos repetir esse ano o evento que nós tivemos no ano passado, que é um evento de música espírita, com música de qualidade, com artistas que estão realmente comprometidos com passar a mensagem via música. E esse ano nós teremos o Carlinhos Conceição, o Robinson Ribeiro e um grupo de jovens que são maravilhosos, que é o Grupo Samaritanos. O local no Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios, que fica na Avenida Francisco Xavier, número 609, no Maracanã. Só lembrando que o Grupo Espírita Regeneração, nosso querido Gé, foi o Grupo Espírita criado por doutor Bezerra de Menezes, e que continua aí há mais de uma centena de anos atuando e atuando de forma primorosa. As atividades que aquela casa desenvolve são imensas, nós teremos que ter um programa maior e dedicado apenas a falar do Gé. Então, você ainda não adquiriu o seu convite? Dá uma olhada no nosso site www.radioiojaneiro.am e você vai ver lá que tem uma lista de locais onde os convites estão sendo vendidos. Você também pode vir aqui à Rádio Rio de Janeiro e adquirir aqui na própria rádio. Faça um grupo de amigos, um vem à Rádio Rio de Janeiro, adquire os convites aqui. Provavelmente esse ano nós deveremos ter convites para serem adquiridos na hora. Enfim, a Música Espírita está no ar, dois, para você, dia 19 de maio, das 14h30 às 17h30. E nós esperamos você, principalmente, que é do Clube da Fraternidade, que é exemplo do ano passado. Nós teremos lá um lugar especial para você conversar com o artista, tirar foto com ele, até mesmo para estar dentro do espaço onde o evento vai acontecer. Você tem um lugar lá especial para o Clube da Fraternidade e outras novidades mágicas para saber o que é, você vai ter que estar no evento. Então, vamos lá. Vamos fortalecer esse elo, vamos fortalecer esse nosso compromisso com a Rádio Rio de Janeiro. Vamos buscar aí nas instituições que estão listadas no site, aonde os convites estão à venda, porque a Música Espírita está no ar, a Rádio Rio de Janeiro também, e tudo isso para você. É maravilhoso, né? Nós tivemos a oportunidade de participar. É uma tarde, assim, que esquecemos de tudo. E esse ano, com o Carlinhos Conceição e os outros que Cláudia falou, não podemos perder, né? Contamos com a sua participação. Convida a amiga, convida o amigo, convida o netinho, né? Fala na Casa Espírita, que além de colaborar, você terá uma tarde diferente. E vamos lá, vamos reagir. O mês de abril já acabou. Maio é um mês maravilhoso. Vamos ultrapassar aí esse número do mês de abril, vamos tentar chegar próximo aí ao que aconteceu no mês de março. Repetido, nós tivemos 277 adesões em março, mas em abril apenas 52. E como é que nós vamos fazer isso? Como Célia falou, fale com um amigo, fale com um familiar, fale na sua Casa Espírita. Seja você a voz da Rádio Rio de Janeiro na sua instituição. Seja um embaixador, um divulgador da Rádio Rio de Janeiro. Precisa de material para divulgação? Liga para nós. Liga lá para Sheila, 3386-1400. Pega a sua informação para você, quem sabe, vir aqui à rádio, levar nosso folder, as nossas programações que estão impressas. Facilmente você consegue identificar o horário em que o programa que você gosta vai ao ar. Nosso folder está muito bonito. Mostra a Rádio Rio de Janeiro de uma forma bem, bem especial para você. Falando da nossa missão, do nosso norteamento, dos objetivos que a Rádio Rio de Janeiro tem para estar no ar, junto com você, há mais de 45 anos. Quando vai chegando assim, 12h21, a gente começa a pensar, o programa está acabando. Porque o nosso objetivo aqui, na verdade, é passar informações pontuais para você. A Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro já é uma programação que traz todas as informações. Mas nós queremos lembrar você. Você é amigo que já faz parte do Clube da Fraternidade. Fique atento. Procure acompanhar os programas do Clube da Fraternidade, que vão ao ar nesse horário da sexta-feira. Mas eles também têm reprise no domingo, porque vai ser por lá que você vai saber como o integrante desse clube, se você foi um dos sorteados contemplados para a nossa segunda manhã da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. E você, fique atento, não perca a nossa programação. Acompanhe as demais programações da Rádio Rio de Janeiro também. E se você pertence a uma instituição, gostaria de divulgá-la, gostaria de divulgar um evento especial que vai acontecer, entre em contato conosco. Nós teremos um imenso prazer de divulgar a sua instituição, de divulgar a sua programação, de divulgar o seu evento. Nós temos aqui a Leonora Aranda, dizendo paz e bem amadas. A Cida Fernandes também, dizendo adoro essa rádio. Boa tarde. E, Cláudia, eu me lembrei de um aviso importante. Você que tem feito a inscrição para o Clube da Fraternidade, e que por acaso não recebeu o boleto, leva realmente alguns dias. Mas se você perceber que não vai chegar, liga para o 3386 1422. E fale com os meninos, assim eles vão tomar as providências. Tá bom? Então, desejando a você uma tarde de paz, uma tarde de muito carinho, uma tarde em que você possa ser realmente parte integrante desta Seara, que tem um objetivo. As coisas não estão como nós achamos que deveria estar. Quem sabe não é apenas uma forma do Pai. nos dá a oportunidade de sermos aqueles que iremos provocar a mudança. Está tudo certo, como disse a nossa amiga Joana de Ângeles. Está tudo no seu lugar. Estamos vivenciando as experiências que necessitamos. E o Pai, que nos cobre com a sua misericórdia, jamais deixará de nos prover com aquilo que nós realmente necessitamos, que às vezes não é o que nós queremos, mas é o que precisamos para evoluir. Só precisamos ter olhos de ver, né? E fazer silêncio interior. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. E até semana que vem. E lembrando, mais uma vez, ouça a nossa programação, divulgue a nossa programação e preste atenção. 19 de maio, das 14h30 às 17h30, Avenida Francisco Xavier, número 609, Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios, a música espírita estará no ar. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou This is it all.